Muito bem, pessoal. Vamos aqui para mais um exemplo do arco metade, tá bom? Lembrando, visite o nosso blog, o professormatuzalem.brogspot.com Se inscreva no nosso canal, www.youtube.com.br matuzalemmartins E marque sempre positivo para a gente aí, hein? Custa nada. Vamos lá. Calcular o cosseno de 15. Muito bem. Cosseno de 15, olha, que relação que eu faço. 15 é 30 dividido por 2. Então, muito bem. Então, é só eu calcular o arco metade aqui, correto? Então, eu vou ter que cosseno de 15, vou continuar aqui embaixo que é melhor. Cosseno de 15 graus é igual. Primeiro quadrante, né? 30 do primeiro, 15 também. Então, mais raiz quadrada de 1 mais cosseno de 30 sobre 2. Lembrando que a gente sabe que a gente sabe que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Bem, fazendo a substituição, vamos ter mais raiz quadrada de 1 mais raiz de 3 sobre 2. Logo, que vai ser 2 vezes 1, 2, mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3 sobre 2. Ao fazer aí a divisão, nós vamos ficar com 2 mais raiz de 3. Aí, isso aqui com 1 em vez de 2 vai ficar 2 vezes 2 sobre 4, tá bom? Dá para tirar a raiz de 4. Então, vamos ficar com cosseno de 15 graus igual a 2 mais raiz de 3 sobre 2. Essa, então, será a nossa resposta final, tá bom? Bem facinho esse, ok? O próximo também é fácil. Verificar a identidade. 2 vezes seno de x menos seno de 2x sobre 2 vezes seno de x mais seno de 2x é igual a secante ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Beleza. Então, vamos começar a desenvolver isso aqui para chegar lá. 2 vezes seno de x menos seno de 2x sobre 2 vezes seno de x mais seno de 2x. Beleza. Vou substituir aqui esse arco duplo. Então, vou ficar com 2 vezes seno de x menos... Seno de 2x é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Mesma coisa eu vou fazer embaixo. É mais, né? Seno de x vezes cosseno de x. Beleza. Nos dois membros, tanto de cima quanto de baixo, aqui de cima, ó, tem seno em comum. Vou colocar o seno em evidência, hein? Então, vai ficar 2 seno, aliás, 2 seno de x em evidência. 2 seno de x por 2 seno de x, 1 menos... 2 seno de x vezes cosseno de x, cosseno de x. 2 seno de x, 2 seno de x, e debaixo vai ficar 1 mais cosseno de x. Aqui simplificou, ficou 1. Então, ficamos com 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Se você lembrar, vamos lembrar aqui, que tangente de x é igual a, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Se eu elevar os dois membros ao quadrado, né? Eu vou ter tangente ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x. Então, no lugar disso, eu posso escrever tangente ao quadrado de x. Mas aí eu tenho também, isso aqui eu lembrei, eu tenho que lembrar lá atrás, que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. E logo, tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Então, como ali eu tenho tangente ao quadrado de x, isso é secante ao quadrado de x menos 1. Correto? Muito bem? Beleza pura. Então, só que aqui eu pus, aqui eu pus x, desculpa, é x sobre 2, viu, pessoal? Meu perdão. Então, ali também vai ser sobre 2, que é o ar. Se eu tiver aqui, repete aqui. Aqui é x mesmo. Tá? Então, tá prontinho aí. Então, provamos que isso aqui é igual a secante ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Então, tá pronto, mais um exemplo pra vocês aí. Tá bom? Gostou? Marque positivo. Continue sempre com a gente aí. Um abraço.